Qualquer ritmo, né? Toca o ritmo aí pro dançante, vai de balada, vai! Tchau! Tchau! Michael e a Nani. Nani, é isso? Quem acha que foi essa dupla, número um, pode bater palmas. Quem acha que é Fanny? Fanny e o Michel? Ou Michel? Michel? Então quem acha que foi a número dois, pode bater palmas. Fabiano, ganhou a um, não foi? Ganhou a um, mais quinhentos. Um, dois, três, quatro, cinco. Melhor. Vamos lá, toca maestro, 30 segundos. Ok, tá bom, tá bom. Deu pra ver. Deu pra ver. Quem acha que, quem no auditório acha que melhor foi o de boné, o de chapeuzinho? Quem acha que foi o sem boné, o Roberto? Quem ganhou, Fabiano? O de boné ganhou. O de boné ganhou um, dois, três, quatro, cinco. Você ganhou mais cinco. Ganhou. Tchau. 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 Tchau.